O senador Tasso Gereissat em entrevista nesta segunda-feira ao jornal Valor Econômico expõe novas divergências com o PSDB, destaca a alta rejeição do governador de São Paulo, João Dória que foi indicado lá atrás pelas prévias como caridato do partido à presidência da república e defende apoio à caridatura da senadora Simone Tebbit do MDB. Tasso vê na MDBista o nome mais viável da chamada terceira via para enfrentar Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Agora Beto Almeida, de forma ainda mais clara, o senador externa esses conflitos internos com o PSDB. Pois é, Luciano, são conflitos que o senador Tasso Gereissat tenta colocar aqui e dizer que essa avaliação dele, inclusive, é técnica feita a partir de análises, de pesquisas e de conversas que ele teria mantido com especialistas, com integrantes do mundo político entre eles o ex-presidente Michel Temer. E lógico, ele, ao dizer isso, claro, vê os números de pesquisas vê ainda o baixo desempenho do governador João Dória de São Paulo, vê o alto índice de rejeição que é algo, Luiz Inô, que incomoda qualquer candidatura, porque com o índice de rejeição nas alturas você tem que trabalhar para reduzir esse nível, vamos dizer assim, de rejeição por parte do eleitorado. E lógico, o senador Tasso Gereissat, desde o princípio, tomou uma posição muito clara. Lá mesmo, na fase de discussão interna do partido, ele já tinha declarado apoio ao governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, por entender que ele significava essa mudança que o PSDB precisaria para, sim, enfrentar uma campanha política de 2022. E o senador Tasso Gereissat está seguindo aí, Luiz Inô, também o entendimento de que o PSDB pode, nessas circunstâncias, de enfrentar uma campanha com esse baixo índice de rejeição do candidato do partido. E principalmente com poucas, atualmente, pelas pesquisas, aí ele diz, olha, o pior é o partido sair muito desgastado desse processo. Então, tem todo esse trabalho que é feito, lógico, é uma atitude corajosa também do senador Tasso Gereissat, vai enfrentar muitas críticas, com certeza, mas um homem com a experiência política, do porte político do senador Tasso Gereissat tem toda a autoridade, Luiz Inô, para colocar os seus pontos de vista. Beto, eu disse que encerraria o bate-papo político com esse assunto, mas lembro que você nos chamou a atenção aqui sobre o veto presidencial ao orçamento da União de 2022.